A justiça prorrogou por mais 30 dias a prisão temporária da mãe e da amiga que torturaram o menino de 8 anos no fim de maio em Bálsamo. As suspeitas estão presas no presídio feminino de Tremembé. O crime foi no dia 18 de maio. A amiga da mãe da criança obrigou o menor a se ajoelhar por mais de uma hora e comer meio copo de arroz cru com óleo de cozinha. A punição foi motivada porque o menino misturou óleo em um saco de arroz. A mãe estava embriagada e não interferiu na ação.